Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como fazer um novo evento chamado Lança e Scarlet. Bom, eu estou aqui, eu fiz uma missão aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a pontuação. Pode perceber aqui, eu estou com quase dois mil pontos, né? Tenho a pontuação aqui, infelizmente deixei o negocinho quebrar e eu poderia ter feito um pouquinho mais. Eu vou para a extração aqui e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Como fazer essa missão, né? Então eu vou só extrair aqui pra mostrar pra vocês até onde eu cheguei sozinho, né? Solo, né? Então a missão aqui está solo. Você pode também entrar em grupo, mas eu vou depois abrir pro grupo. Tá, eu vou mostrar aqui o que eu extraí, tá? Então você que está entrando aí, deixe seu likezinho aí, seu joinha, tá? Então o que é mais importante pra gente, ó, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, crédito, tá vendo? 1960, tá? Então eu vou mostrar o que você, como eu vou mostrar o que você vai gastar, né? O que é essencial você gastar com esse crédito e aonde você vai gastar, beleza, gente? Eu fiz aqui a missãozinha solo, tá? Eu vou mostrar também depois a build com o que eu fiz. Eu fiz com a Cora, que foi muito boa, tá? Você pode vir com personagens de defesa como Limbo, como o próprio... Deixa eu quanto tempo eu tenho missão aqui ainda... Ah, tem mais uma hora aqui. O Limbo, o Frost e a Cora são muito bons, tá? É o seguinte, deixa eu sair daqui da missão, tá? Eu vou deixar pra vocês desde o comecinho aqui, pra vocês entenderem o que vocês vão fazer e o que vocês tem que comprar, tá? Vai ser um passo a passo aqui pra vocês, vamos lá. Eu vou tirar o que eu tava vendo, ó, tá a missãozinha solo, beleza? Vou deixar aqui o jogo público. Ah, bom, eu fiquei até a 16ª rodada, tá, gente? Então eu vou narrando lá quando tiver missão, começar pra vocês. Eu vou fazer rapidinho aqui, ó, tá? Depois você dá uma pausa aqui, tá, gente? O que eu fiz, ó? Essa aqui foi a Cora. A build dela é essa aqui, tá? De alcance e duração, beleza? Depois você dá uma pausa aqui, tá? Tem um vídeo aí sobre isso, tá? Não vou me aprofundar, senão o vídeo fica muito extenso. A Cetra, tá? Magnetismo, tô usando essa build, tá? Com esse tipo de... Riven, ok? Beleza, dá uma pausinha aí depois, aí. Ah, essa arminha aqui, quase não tô usando ela, mas só pra vocês terem o que que é, né? Quase ninguém conhece, é a Mara de Tron, beleza? Tá aqui a Glacial, tiro múltiplo, tá? É, mas se eu brincar isso aqui. E o principal é isso aqui, tá, gente? A Paracésis, tá? E eu montei essa buildzinha aqui, beleza, gente? Corrosivo, tá? Esses são os mods eu usando. E aqui é o meu Riven, tá legalzinho, ó. Tem 122 de toque, não é necessário, tá? Aqui você pode substituir por um crítico, talvez, tá? O que tinha faltando aqui, tá? Beleza? Aqui, assim, é uma build que eu fiz sozinho, né? Então, se eu tiver em grupo vai ser mais fácil. Eu aconselho você vir com alguns amigos aqui, que fica até mais rápido, tá? Então vamos lá, mostrar pra vocês o que você tem que fazer. O alerta, tá? Ele vai durar 26 dias ainda, tá? Então você vem aqui, ó. Ó, aqui na terra, tá vendo? Tem aqui, ó. Lança e Scalert, beleza? Ou você pode vir aqui também, tá? E clicar aqui, beleza? Vou clicar aqui, ó. Aqui você vai escolher, tá? Um... É um tipo de servidor, tá vendo? Então eu vou pegar essa aqui, ocupada aqui, ó. Vou pegar essa aqui, vai. Em cima. Vamos entrar ali. E vou mostrar pra vocês o que você tem que comprar, que a gente vai iniciando aí. Então aquela build lá pra você fazer solo. Mas é excelente, tá, gente? Em grupo também é aquela build da Cora. Espetacular. Já fiz com Volt. E aí eu vou mostrar por que você tem que fazer bastante tempo lá. Bom, aqui, tá vendo, ó. Temos aqui um relay aqui. Tá vendo, ó. Lança e Scalert, ó. Bacaninha a imagem, né? Ó. Bom, aqui você vai ter o que? Aqui, ó. Aqui você vai ter como sementirar na sua Railjack. Beleza? Aqui, ó. Configuração Railjack. E aqui você pode configurar a sua arsenal. Lá fora, tá a minha navezinha lá. Beleza? Tá lá. Aqui do lado, a gente vai ter o quê? Patinha. Beleza? Aqui, ó. Antes de ficar com a patinha, você pode contribuir também com as missões, tá? Você pode vir aqui, ó. Ó. Posiciona... Posicione reforços para link-op. Vou aqui, ó. Vou dar um dinheirinho para esse cara aqui, ó. Vai ajudar o pessoal aqui, tá vendo? Beleza? Ah, esse é o agradecimento. Bom, o que você vai ter que fazer aqui, ó. Vim aqui na patinha. Beleza? Você pode ouvir as histórias dela aqui ou troca, tá? Vocês perceberam que eu peguei uns pontos lá. Tá vendo esses pontos aqui em cima, ó? Ó, peraí. Deixa eu clicar aqui na pra você entender dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já comprei as duas armas, tá, gente? Quando você vai comprar armas, você perde 15 mil de crédito. Eu tô bem em cima dele. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá ali, ó. 15 mil, beleza? Vem aqui no meu subaço. Aqui, ó. 15 mil. Tá aqui, ó. 15 mil de crédito. Bom, eu consegui aqui na missões, ficando até a rodada 16, um pouco mais de 2 mil, tá? Você vai ter aqui... O que é interessante aqui para comprar dela? O princípio é você comprar isso aqui, tá, gente? Esse link-op, né? Link-op. Você compra isso aqui. Você comprou um desse aqui, né? Ele vai custar o quê, ó? Tá vendo? Custa só mil de crédito. Mas é o crédito normal, tá? Não é o dela. Comprou? O que você vai fazer? Deixa eu vir aqui, ó. Comprou isso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. No seu arsenal. Né? Que tá aqui dos lados. Você vai colocar aqui no consumíveis. Ó. Cliquei aqui, ó. Consumíveis. Tá? É que minha alma tá lotada. Aí eu coloquei aqui no finalzinho, tá vendo? Isso aqui você vai colocar na missão, tá? Beleza? Você vai escanear um bichinho lá dentro. Voltar. Voltar. Então você comprou, colocou. O que você vai fazer? Você vai fazendo juntando os pontos? O que eu conselho de você fazer a principal coisa aqui na troca com ela, né? Juntou lá... Isso aqui, ó. Isso aqui custa 20 mil, tá vendo? Aqui em cima, ó. Vê se vocês verem aqui. Bem no cantinho. Deixa eu pegar o T aqui. Ó, isso aqui, ó. Não dá pra ver. Tem que ter 8.945, é o que eu já tenho, tá? 20 mil é o que custa esse diagrama dela. Eu comprei essa arma já. Já comprei essa arma também. A arma... Opa, desculpa. Esse aqui é o chicote, tá? A arma não achei muito legal, não. Esse chicote eu achei interessante. Eu vou fazer um vídeo depois, vou buildar ela, tá? E aqui é uma forma. Que é uma forma tipo coringa, né? Você coloca ela lá na sua arma. E você pode colocar qualquer tipo de polaridade, né? Ela é boa. É. Só que eu acho que ele tá gastando muito aqui, ó. Tá vendo? Ele já gasta uma forma e gasta 5.640 aí. Eu... Hum, vi muita vantagem. Ou você pode também estar comprando arcane, né? Ou... Ah, posso comprar isso aqui, ó. Posso comprar isso aqui, ó. Que legalzinha. Eu tenho aqui 8 mil ainda. Já comprei tudo, vou comprar isso aqui, ó. Vê se comprar a forma. Depois eu vou decolar minha nave com esse negócio aí. Beleza? Agora, como que a gente vai fazer a missão? E aqui eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Esse vídeo aqui é só pra missão de terra, tá? Que vai ser nesse cantinho aqui, ó. Missão da terra. Beleza? E do outro lado ali é a missão de Rayo Jack. Entendeu? Olha lá. Invasão. Você vai usar a sua Rayo Jack, ó. Invasão a Murex. Mas eu vou fazer o vídeo aqui hoje só sobre isso aqui, ó. Beleza? Ataque terrestre. Cliquei o X. Vou iniciar a missão. E eu vou mostrar aqui o que você vai fazer, tá? Que é... Eu não vou... Eu vou fazer isso aí. Depois eu vou estender aqui. Até mais... Mais pra frente. Mas eu vou explicar porque que eu fiquei a 16. Eu perdi uma... Eu destruí meu negocinho lá. Eu só consegui quase 2 mil pontos. Que é bastante, tá, gente? Vamos lá. Bom, aqui na missãozinha aqui, na terra, né? O que você vai fazer? É como se fosse uma escavação, tá, gente? Você vai fazer o que? Você vai ter que defender... É... Uma... Uma posição. Que você vai colocar um negocinho pra escanear. Que é aquilo que eu comprei, entendeu? Aquele Link Op. Eu vou colocar no chão. Depois que eu matar os assientes, né? O que que ela vai fazer? Vai ter um bicho aqui. Ele vai... Estugar recursos da terra. Sei lá o que tá fazendo aqui na terra, lá. O que a gente vai fazer? Vai impedir isso, né? Como a gente não consegue matar ele. Ele meio que a gente congela ele. E fica fazendo uma análise dele, tá, né? Vamos lá. Olha lá, não apareceu ele. Olha lá, o cabeçando ali lá. Esse aqui é o bicho, tá vendo? Aqui ele tá de costa, tá vendo? Tá de costa aqui. Deixa eu caminhar. Pera aí, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó. É esse olho que eu vou matar, tá? Mas antes de matar o olho, o que eu prefiro fazer? Eu venho aqui, ó. Ele já solta os assientes. Eu venho matando os assientes dele, né? Matando os assientes dos aqui, ó. Você vai perceber no mapa... Deixa eu fazer aqui, ó. Pra você ver. Aqui não tem nenhum aqui, ó. Deixa eu matar eles aqui, ó. Primeiro eu vou atirar lá agora na cabeça dele, ó. Você vai atirar aqui, tá vendo, gente? Aqui, ó. Atirou, tá vendo, ó. Você vai perceber... Vou pôr mais um pouco de mano aqui. Você vai perceber que depois que ele aqui você atirou... Olha aqui, ó. Quer vendo, ó. Tá vendo aqui? Sim, ó lá. Um vermelho maior. Que são esses assientes aqui, ó. Tá vendo, ó. Você... Com a core é muito fácil. Porque eu fico... E assim, a core e com a paracesesis, tá? Se você usar uma outra arma aí... Vai ser mais difícil. Porque o Anciente aqui, ele consegue resistir mais ao dano. Ele vai, tipo, simula... É... Ele vai vendo o dano que você tá dando nele. Ele vai se defendendo, né? Já para a Césia, ele não tem como fazer isso. Ó, matei ele lá. Vou lá. Cadê a cabeça dele? Aí, ó. De novo. Deixa eu botar alguém. Já coloquei. Olha esse aqui, ó. Olha o outro bichinho lá. Tá vendo? E é bom que se for em grupo, né? Um fica batendo na cabeça dele lá. E o outro fica matando essas porcarias, esses Ancientes. Tá vendo? Olha lá. De novo. Ó, olha a terceira vez. Cadê o bichinho aqui? Vou mirar na cabeça dele. De novo, ó. Com a paracesesis. Ó, gente. Por que que é bom é a Cetra? Você tem que ter um dano... Uma arma de cadência. De cadência, sabe? De tiro. Como fosse uma piranha. Porque se você usar uma Rubik, usar uma outra arma. Ele não vai... Ele vai aprimorar o dano lá. Não vai receber tanto dano, tá? Chegou aqui, ó. Também tem um círculo amarelo aqui, ó. E volta agora. O que você vai fazer? É nesse ponto aqui que você vai colocar o quê? Você vai colocar aquilo lá com o seu consumível. Que eu faço isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Beleza? Coloca isso aqui. E tem que defender ele, tá, gente? Agora, põe perto do 4 aqui, né? Porque isso aqui. Se isso aqui destruir, antes de ele fazer análise, a missão termina. E você vai ter que extrair com o recurso que você ganhou, tá? Então, no finalzinho aqui, você ganha uns pontos. Pode perceber que aqui, ó. Tá vendo? A pontuação zero. Lembra que quando eu saí na horda 16, tá vendo? Eu ganhei cinco pontos. Então, como que tá aqui? Vou pegar minha corinha pra vocês entenderem, ó. Na horda 1, você ganha 15 pontos. Tá? Deixa eu pegar o 4 aqui, ó. Espera aqui. Na horda 1, você ganha 15 pontos. Na horda 2, 45. Na 3, 90. Na 4, 150. Na 5, 225. Na 6, 315. Na 7, 420. Olha o que fica bacana. Na 8, 540. Na 9, 675. Na 10, 825. Na 10, 990. Na 12, 1170. Na 13, 1365. Na 14, 1574. Na 15, da 1900. Entendeu? E aí vai. Quanto mais tempo você ficar aqui, gente. Quando eu saio na rodada 16. Na 16 que eu fico aqui. Só que eu fico quase uma hora, tá? Na 16, eu consigo aqui. Aproximadamente 2.100. Mais ou menos, entendeu? Só que tem esse porém, né? Vou matar o... Eu mato aqui, ó. Na cabeça dele. Velho, agora eu vou pegar os anacientes que estão por aí. Ó, o anaciente tá aqui. Mato o anaciente. Então, quanto mais tempo você ficar aqui. Melhor. E mais pontos vai dar pra você. Beleza, gente? E no mais, assim. O que eu aconselho? Que seria bacana. Que eu fiz até com um amigo meu. É o Alexandre. Um Volt. Tá? Porque ele vai colocar o escudo aqui. Cadê a bichinha? Deixa eu matar esse bicho primeiro aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Um Volt. Um Heros é legal também. E uma Trinity. Ó, que é essa aqui. Que eu já mato o anaciente aqui, ó. Porque ao invés de eu ficar só batendo aqui, ó. O cara fica batendo com um paracete nele. Aí o Volt poderia colocar o escudo aqui. É, que ele tá batendo em mim. Aqui, ó. Tem mais bicho aí. E o 1 vai chegar aqui, ó. Com o escudo do Volt na frente e mete bala, né? E aí vai ser basicamente isso. Depois que você extrair... Acho que eu vou extrair agora. Deixa eu extrair rapidinho aqui. Pra vocês verem aqui. É que pra extrair aqui a gente tem que conseguir pelo menos 3 rodadinhas. Então na segunda aí. Na terceira rodada, acho que em diante já tem a extração. Vou colocar aqui um negocinho aqui. Nossa. Eu coloquei na terceira rodada. Eu posso pôr um atalho aqui. Coloquei isso aqui na terceira rodada, né? Eu vou fazer só até a terceira rodada aqui e vou extrair, tá, gente? E também tem uma coisa que eu percebi. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá com a vida cheia, né? O meu link op aqui. Tá vendo? Ele tá aqui, tá vendo? Com 19 mil. Quando ele tava na rodada 16, ele tava com só 800. E aí aconteceu. Algum bichinho jogou uma granada, explodiu, matou. O que aconteceu com isso aqui? Interrompeu a missão e eu tive que extrair. E aí eu não consegui meus 2 mil pontos. Mas eu consegui o extraio com os pontos que eu tenho, tá, gente? Então, assim, essa buildzinha da Cora, com a Paracésis, com a Cetra que eu montei aqui. Perfeito. Dá pra você fazer sozinho, tá, né? Só que, assim, você tem que tá com uma arma bem feitinha, né? Vai bastante forma e tal. Aí quem tá começando, pra não ter um pouco mais fraco, você chama os amigos, tá? E em 4 fica mais fácil fazer isso daqui e rápido. Porque quando você coloca 4 disso aqui, né? Ah, um detalhe, gente. Se tiver 4 players, 3 ou 2, não importa. Você tem que colocar, cada um tem que colocar o seu negocinho, o seu link op aqui, tá, gente? Porque se não... E também assim, se destruir um link op, os link ops das pessoas que estão aqui, Eles ficam na missão e o outro que perdeu, né? Que foi destruído, ele vai ter que extrair porque não vai contar ponto pra ele mais, tá? Ele pode ficar jogando aqui, mas não vai mais contar ponto pra ele. E agora esse aqui, ó, terceiro, eu já vou extrair depois. E aí eu bora-lhe pela minha navezinha, né? Cadê? Olha. É, agora tá muito fácil, né? Pra matar isso aqui. Vou até ir rapidinho aqui, ó. Olha isso aqui, tá vendo? Fecha o óleo. Mata o vich aqui. Cadê? Um tá aqui, outro tá ali. Eu não sei se são quatro ancientes que ele solta ou mais. Vou botar aqui, ó. E outro. Ah, esse aqui, esse aqui é chato, ó. Não sei porque essa porcaria fica... No alto. Desce. Ah, não quer descer, esse cara tá ali. Então, peraí. Se ele não quer descer, a gente vai apelar com isso aqui. Cadê? Vou botar uma chocalhada, não sei. Não, tá vendo? Ele vai, tipo... Você vai dando um dano nele, ó. Ele vai, tipo... Acusturando com dano e não apanha muito mais. Tá vendo? Vou botar zero, zero, zero. Os docentes fazem isso, tá vendo? Tem essa capacidade de tá... Tipo, evitando o dano que eles vão recebendo, né? Agora, já com a setra aqui, ó. Lá, nem deu chance. Aqui eu já vou extrair, só matar mais um negocinho aqui, ó. Matar essa porcaria aqui. Ó, ó lá. Ciclo amarelo. Vim aqui de novo, coloco... Link op aqui. Beleza? Só esperar. E com terceira rodada, você pode ver, tá vendo aqui, ó. 45 pontos, tá vendo, gente? É muito pouco, tá vendo? Então, viu? Tão com 1.900. Então, assim, se você fizer pouca rodada e extrair, você vai ficar aqui... Tudo bem que o efeito vai durar... Vai durar mais 26 dias, né? Mas... Aqui, se você ficar aqui uma hora com o seu grupo de amigos aqui, legalzinho, você pega mais de 2.000, terá? Um pouquinho mais de 2.000. Compensa. Sozinho. Eu fiz aqui. Bom que eu consegui, pelo menos, aqui, testar a arma e tal. Miga com a Zal. Não foi legal a Zal. A Paracelis é bem melhor, né? Eu sou muito fã da Zal. Mas... Estava com a Paracelis aqui, infelizmente. Pra quem é fã de Zal como eu... Tem que jogar com a Paracelis aqui. Não esquece de deixar seu likezinho, seu joinha, gente. E aí, quem monta algumas builds... Interessante aí, monta a arma. Uma Brato seria legal, né? Eu tô usando a Cetra, né? Se eu não tivesse, eu uso uma arma de cadência, né? Vamos lá. Ó. Vamos ver se eu já extraí, já. Ó. A beleza da extração, entendeu? Vamos extrair aqui. Mas deu um pouquinho de ponta. Deu 90 pontos, né? Então... Vamos lá. Tá? Mas aqui deu pra vocês entenderem como fazer. Então, essa aqui foi... Ó, 90 pontos, você vê não? Aquela vez eu consegui... 1.900. Às vezes eu consegui 2.000, né? Então, você chama aí seus amigos, faz aí. Faz com eles aí. Que fica bem legal. E semana que vem... Semana que vem não. Hoje é quarta-feira. Então, na sexta, eu já vou colocar o outro vídeo. Eu vou passar o dia de amanhã jogando bastante. Pra ver se... Pra ver uma boa... Ó, aqui, nossa. Lança Scarlet. Aqui, ó. Então, você entendeu, né? Hoje o vídeo foi sobre isso aqui, ó. Como fazer essa missão na... Terrestre. E o outro grupo... Tem que vir aqui, ó. Na missão na... Ó, invasão. Isso seria a... Raio Jack, né? Murex. Que legal que tem o painel aqui, ó. Lá. Tá? Esse evento aqui, ele fica 3 horas. Depois dá uma pausa de uns... 10 minutinhos e volta. Beleza, gente. Deixa esse likezinho aí. E... Tá aqui... E... Dois dias, mas vou estar com o próximo vídeo. Ó, lança. Ó, que bacaninha. Eu acho que vai cana essa aqui, ó. Vou olhar pra cima. Sabe aqui, best. Ó, que imagem legal. Ó. Lança Scarlet. Esse aqui vai ser a capa do meu vídeo. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho aí. E... Fui. Valeu, pessoal.